Montar uma carteira de investimentos nem sempre é fácil, ainda mais quando você está no começo. Agora imagine fazer isso na Bolsa Americana, onde existem diversas oportunidades e escolhas. Por isso, eu decidi criar essa série aqui, analisando a carteira de inscritos, onde eu vejo a carteira de vocês, dou uma olhada, vejo o que eu mudaria, o que não, os pontos importantes e principalmente focando somente em carteiras da Bolsa Americana. Porque eu sei que hoje é um gap gigantesco que a gente tem no mercado de muita gente que quer entrar na Bolsa Americana ou quer investir lá fora, pouca gente comentando sobre isso e é interessante a gente ter alguém agora que foca nessas análises. Então vamos agora para o terceiro episódio do Analisando Carteira de Inscritos. Hoje a gente vai ter juntos aqui para analisar sete carteiras, tá? Peguei aleatoriamente no e-mail que vocês mandaram. Bom lembrar que esse e-mail eu disponibilizo lá no meu Telegram, então acessa o link da descrição aqui, entra lá, para quando eu precisar de mais carteiras, você vai saber por lá o e-mail, tudo certinho e como mandar. Ah, e só bom lembrar vocês como funciona essa série, né? Eu vou dar uma nota inicial para as carteiras de 1 a 10 e depois eu faço uma análise de alguns ativos, circulo algum ou outro, mostro para vocês algum que eu acho ruim, algum que eu acho bom e a gente vai fazendo essa comparação juntos. Então bora? Vamos! Vamos para a primeira carteira, análise que a gente vai fazer aqui. Algumas pessoas mandam umas coisas a mais, né? Tipo assim, ah, eu estou investindo para longo prazo, alguns comentários bem interessantes, então eu vou sempre ler quando tiver. No caso dessa pessoa tem, fala, Leozão, está aí minha carteira, minha intenção é investir para a aposentadoria em uns 20 anos. Dei uma ajustada nela depois do meu questionamento lá na CF, CF, para quem não sabe, é a nossa comunidade que a gente tem, que você falou que o ideal é mais ações de crescimento e depois de 10 anos começa a inverter a porcentagem, isso mesmo. Mas sim, ah, estou em construção e uma luz é sempre bem-vinda. Boa, então vamos dar uma olhada nessa carteira aí. Eu dei uma olhada geral e para a nota aqui dela vai ser 8 de 10. Aqui inicialmente de ETFs eu achei bem interessante, você tem uma posição de 32% no voo, que é um ETF muito legal, também tem uma distribuição no ARC, Drive, Lux, né? Misturando aqui um pouco carro elétrico, um pouquinho de luxo, então super interessante porque todos estão mais ou menos com a mesma posição, super ok. E aqui de ativos também está super legal, tá? Nada para comentar assim de ruim, tem uma parte aqui da Riven, né? De carro elétrico, TD, então só empresa boa, só que a nota 8 ela vai muito por conta de uma falta talvez de diversificação de alguns setores, como Commod, por exemplo, de ouro, ou até mesmo alguns REACHs aí do setor de galpão, ou até mesmo de data center como o Equinix. Então fica a dica aí para você, baita carteira, vamos seguindo aí com os aportes. Agora vamos para a segunda carteira, a gente tem um comentário aqui, ó, Salve Léo, segue a minha carteira, tenho 25 anos, penso em me aposentar com 50, 55, gostaria de viver de renda passiva e ter um aumento patrimonial. Então essa pessoa também está querendo investir para o longo prazo e tem aí mais ou menos uns 25 anos de investimento, então pode arriscar assim se precisar. Bom, aqui a gente tem um pouquinho da carteira da pessoa, boa, tem bastante ativo por sinal, né, já olhando agora de primeira. A nota inicial que eu vou dar aqui é nota 9 de 10, tá? Apesar de ter muitos ativos aqui, eu vou comentar sobre alguns deles aqui que eu não acho muito interessante, são bons ativos, tá? Tem uma diversificação muito legal. Eu estava olhando um a um e um deles que me chamou a atenção aqui é esse APP, que no caso seria essa empresa App Loving. Eu estava dando uma olhada aqui no balanço dela, não achei tão interessante, tá? Não sei se você viu alguma coisa diferente do que eu estou vendo, mas ela tem um risco aqui bem elevado porque é uma empresa que ainda não dá lucro e tem uma dívida bem maior que o caixa, tá? Eu tomo muito cuidado com empresas assim. Outra empresa que eu estava dando uma olhada aqui que eu não sou muito fã de investir diretamente é a TVI, né, que é a Activision. Apesar de ela ser uma empresa que vem crescendo receita, traz bastante lucro, tem um caixa muito legal, é uma empresa interessante, só que você corre bastante risco, né, de a empresa não conseguir entregar jogos bons, por exemplo, agora nos próximos anos e vir a ter uma diminuição na receita ou na parte lucrativa. Então eu só tomaria um pouco de cuidado na exposição muito forte, assim, em games, em empresas diretas em games e não em ETFs, só se você realmente conhece bastante, porque aí sim, acho que faz sentido, tá? Lembrando que isso aqui tudo é uma visão minha, você pode estar totalmente certo com o que você está alocando. Desses ativos aqui, o resto está muito legal, muito show. Eu vi que tinha outra página aqui com os ativos, aí você tem Costco, cara, muito legal, a parte do Stag, Cyber, Monster, só que aí tem aqui o KHC. KHC é a nossa querida Craft Hands, né, aquela que o Warren Buffett tem posição. Eu não acho muito interessante os números deles, vem piorando ao longo do tempo, tanto da parte de receita que não sai do lugar, lucro líquido, fica uma brincadeira aí volátil, mais doida que sei lá o quê, e também uma dívida bem elevada. Então não consigo ver muita perspectiva para a Craft, tá? Tem outras empresas que poderiam ser substituídas por elas, como a própria Chipotle. Existem diversas empresas aí do setor de produtos de consumo, então daria uma olhadinha para talvez substituir. Fechou isso aí, parabéns pela carteira, agora vamos para a terceira. Boa tarde, Leo, beleza? Meu objetivo com essa carteira é diminuir o risco Brasil, aproveitando a moeda e a bolsa forte que existe nos Estados Unidos. Olha lá, essa pessoa conhece bem o que eu comento, né, nas minhas lives e nos meus vídeos. Quero me aposentar antes dos 45, sem depender do INSS e dos familiares. Segue em anexo a carteira, valeu. Bom, eu não sei sua idade atual, né, não sei quanto tempo você tem para investir, mas vamos dar uma olhadinha na sua carteira. Bom, e olhando sua carteira aqui, eu daria uma nota 10, tá? Não tem nenhum ativo que eu trocaria, achei muito legal a diversificação e as posições que você tem. Por exemplo, o Voô aqui com 43% na sua carteira, isso algumas pessoas falaram, ah, mas é muita exposição no único ativo. Cara, mas o Voô é interessante porque ele é o SP500, tem as 500 maiores empresas, não vejo problema algum, tá, se tem uma posição maior no Voô. E o legal é que as outras posições estão bem parecidas, né, 6%, 7%, não passa muito disso. Então tem uma distribuição bem legal aqui. Parabéns pela carteira, essa não tem muito o que comentar. Agora vamos para a quarta carteira aqui, são 7 no total, hein, tá bem divertido. E essa aqui é bem legal, vocês vão ver, porque é uma pessoa que mandou aqui escrito dividendos e crescimento. Eu dei uma olhada na carteira aqui e minha nota inicial é de 5. E o nome que eu já daria para essa carteira aqui é carteira do Cannabis, porque só tem ativo de Cannabis, é sério mesmo, essa pessoa que gosta muito. Porque, cara, todas as empresas, ações aqui, são voltadas para a parte de Cannabis. Isso não é um problema, tá, mas tem que ter diversificação. Apesar de eu gostar, por exemplo, do setor de tecnologia, eu não tenho 100% dos meus ativos em tecnologia. Tem que ter um pouco da parte financeira, um pouco da parte de saúde. E eu acho que isso mesmo vale aqui para essa carteira. Primeiro a gente vê esse ativo Alec aqui, que eu não sou muito fã, vou mostrar para vocês o porquê. Ele é uma empresa da parte biofarmacêutica que tem bastante dificuldade em crescer a receita, até como vocês podem observar aqui. Ela também está trazendo prejuízo, isso não seria problema. Um caixa também um pouco elevado, também é acima da dívida, então está super tranquilo. A única questão é o setor dela e mostrando a receita não crescendo de um ano para o outro, o que é bem ruim, tá? Você tem outras empresas aqui, por exemplo, a Anbev, ela tem até, assim, mostrado alguma eficiência ou outra, mas os números são muito ruins dessa New Age. Ela consegue ter uma dívida superior ao caixa, já vem há anos trazendo prejuízo, o único ponto positivo dela é que ela consegue aumentar as receitas ao longo do ano. Mas mesmo assim, é uma empresa arriscadíssima. Eu senti muito falta aqui de empresas de tecnologia, da parte financeira, um pouco mais da distribuição de parte de saúde. Você tem muita empresa do setor de cannabis aqui, bastante arriscada, tá? E é muito difícil esse setor, você acertar qual vai ser a empresa vencedora depois que tiver a liberação federal, né? Eu vi aqui que você tem até uns ETFs também do setor de cannabis, o MJ, o CNBS. Então, essa pessoa realmente gosta, não é problema, mas como eu falei para vocês, é muito mais fácil você tentar vender suas posições de ações do setor de cannabis e manter nos ETFs e fazer uma diversificação da sua carteira ali atrás com alguns outros setores, tá? Fica a dica. Agora vamos para a quinta carteira, essa também é um pouquinho diferente, a gente recebeu aqui uma mensagem, fala, Léo, adaptei a planilha que uso para fazer análise nesse link, a gente vai clicar e ver juntos aqui qual que é a carteira dele. Me chamo Eduardo, tá? Tá só o primeiro nome aqui, acabei esquecendo de borracha, que não tem problema nenhum e comecei a investir em novembro de 2020. Comecei forte nos fundos imobiliários por ser mais fácil analisar, tá, tá, tá. Como desacreditei um pouco do real, estou focando agora em investir para fora e deixar o BR um pouco de lado. Isso aí, tem que investir nos dois, tá? BR, Estados Unidos, mas olhem para os Estados Unidos também. Objetivo geral da carteira é ter patrimônio e no futuro se aposentar bem, mas é focada em gerar patrimônio por hora. Abrindo ali dá para entender bem, beleza, tem os percentuais que deveria ter. Vamos ver aqui a carteira por final. Bom, e já olhando de primeira aqui a carteira, olhando por cima, a minha nota é 10 para essa carteira aqui, hein. Se a gente olhar a distribuição de REITs dele, está muito interessante, tá. Tem REITs muito bons, não mudaria nenhum deles REITs assim com todos. Se você olhar um por um aqui, o FFO, que é um dos indicadores mais interessantes de você olhar no REIT, ele está crescente, tá. Então, nota 10 aqui para os REITs, muito bem diversificado nos setores e muito bons. E olhando os ativos aqui também, sem nada a reclamar, tem um pouquinho de Gold, né, que seria a parte de ouro, uma distribuição de 6,5 da carteira, o que é muito bom. E tem outros ativos bem interessantes, né. Você tem a parte da Ferrari aqui, então você tem um pouco de luxo. Tem Google, Microsoft, você tem bastante empresas grandes, né, do mercado, como Apple, Amazon, né. Então, que está tudo dentro do VOOR, só tomaria um pouco desse cuidado aqui, tá. Porque, por exemplo, você tem VOOR e Triple Key, que já tem ativos bastante parecidos. E aí você tem uma expulsão ainda mais em Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, que tem também bastante nesses dois ETFs. Então, só tomaria cuidado com isso, tá. Mas, de resto, a carteira está muito interessante, show demais, parabéns. Agora vamos para a sexta carteira e vamos ler o textinho que me mandaram aqui, ó. Fala, Léo, tudo bem? Quis enviar minha carteira para você dar uma olhada. Não liga e mostrar os valores investidos para você ter uma noção do que eu estou fazendo. Comecei muito recente a investir lá fora, porque eu investi em BDRs e, aos poucos, fui aprendendo o que fazer e como investir lá fora. Inclusive, muito por causa sua do canal. Então, olha que interessante. Uma pessoa que estava em BDR e começou a ter uma visão diferenciada aqui no canal e começou a investir diretamente lá fora. Aí sim, a ideia é ter boas empresas, um pouco em dividendos, ETFs e REITs interessantes também. Vamos dar uma olhada nessa carteira aqui. Bom, olhando a carteira, deu para perceber que você tem 40% atualmente em stocks, 29% REITs e 30% em ETFs. Então, de primeira mão, ela já está muito distribuída e está bem interessante. Aqui de ativos também está bem legal. Você tem NVIDIA, Disney, JP Morgan. Tem um pouquinho da parte de comunicação de Verizon, que é difícil achar uma empresa muito boa de telecomunicação. E aqui, só uma das únicas que eu não acho muito interessante é a Shon. A Shon é a ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo. A questão não está muito no porque, ah, sou contra ela. E sim, os números falam por si. A gente tem, ao longo do tempo, a receita dela caindo, o que é muito ruim de se ver em uma empresa grande como ela. O lucro líquido também. E tem uma dívida muito elevada agora frente ao que tem de caixa. E outra coisa, eles estão chamando a atenção com dividendos. Vêm pagando altos dividendos, a galera vem comprando eles por conta disso. Mas de rentabilidade, a empresa não traz nada e também não traz números muito bons. Então, tomaria cuidado com essa empresa. Agora, a gente tem outros muito legais aqui. Eu só não lembro qual é esse INVH. Vamos dar uma olhada juntos aqui. Bom, o INVH aparentemente é um REIT residencial. Residencial, olha o jeito que eu estou falando. É Envision Homes. E, pelo que eu pude ver aqui, está super tranquilo o REIT, tá? Ele vem com uma receita bem interessante, crescente. FFO, que é um dos indicadores mais importantes, vem crescendo também. E também vem crescendo o seu lucro líquido. Então, achei bem interessante esse REIT. Ah, eu acabei não falando a nota da carteira, né? Mas, nesse caso aqui, eu dou 9. Isso somente porque tem o show na carteira, que não é muito interessante. Ah, e a gente tinha outra imagem também com a complementação da carteira, com os ETFs, né? MJ, Hero, que é da parte de game, muito legal. E CLN, da parte de energia limpa. Drive, que é de carro elétrico. E a U, que é a parte de ouro. Então, os ETFs são muito bons. Todos bem distribuídos. Nota 9 aí, mantenho a nota que tinha dado inicialmente. Agora, vamos para a sétima carteira. A gente já tem também outra mensagem, ó. Comecei a investir em maio de 2021. Estava muito focado na B3, ó lá. Eu tô trazendo muita gente que só investe na B3 pra começar a diversificar, hein? Comecei em julho no exterior. No momento, estou fazendo só caixa. Gostaria muito dessas orientações para montar uma carteira top. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, olhando de primeira aqui a carteira, eu dou uma nota 7. Bom, o primeiro ponto aqui é que provavelmente você deve ser uma pessoa nova e que tá também investindo pro longo prazo, que é ter rentabilidades maiores. E o que eu tô vendo aqui, boa parte da sua carteira, ó, que a gente pode observar, né? Tá nesses quatro ativos aqui, ó. Que é Microsoft, Unilever, Coca-Cola e Facebook. Que são empresas já mais consolidadas no mercado e que dificilmente vão dobrar o seu patrimônio nos próximos quatro anos, tá? Eles vão crescer, mas ainda assim não tão forte como uma ação growth da vida. Então, talvez eu diminuiria um pouquinho a exposição desses ativos aqui pra diversificar em outros que eu já vou citar. Como exemplo, né? Lógico, bom lembrar que é sempre exemplo que eu trago aqui. Bom, aqui você tem a empresa KHC, né? Que é a parte da Craft Hands que eu acabei de comentar que não acho muito interessante pro longo prazo. Ela decaiu bastante. E a gente tem outra empresa aqui chamada Enia, tá? Vou mostrar pra vocês o negócio. A Enia é uma DR da Enel, tá? Aquela empresa que a gente tem na bolsa brasileira, na B3. O grande problema dela aqui é que ela é uma empresa que tem fundamentos até o case, mas ela é instável, né? Ela não consegue crescer tanto. Como uma ação de energia normalmente costuma ser, né? Não tem demonstrado muitos resultados crescentes, mas sim pagando bons dividendos. Então, eu manteria essa ação se você gosta de dividendos, tá? Se você está buscando crescimento 100% na empresa, eu não teria a Enel agora no momento. Olhando aqui os ETFs, eles estão super ok, tá? Esses três ETFs são ETFs bons, então por isso que a nota foi um pouco mais elevada a 7. Mas o ponto que eu senti falta aqui foi, por exemplo, uma exposição no S&P 500, num voo da vida, no IVV ou no SPY. E principalmente uma exposição aqui no setor de saúde, que não tem nada, né? E saúde, cara, é um negócio que gira muita grana, então você pode se expor via ETFs como o XLV ou até mesmo em empresas como a ABEV ou a Thermo Fisher, também que é uma empresa gigantesca de saúde muito interessante. Mas de resto, está tudo ok aqui, só fazer essas pequenas modificações de tirar grandes posições em grandes ativos já consolidados e mudar um pouco em outros setores, em ativos mais growths, para você ter um crescimento do patrimônio no longo prazo lá nos Estados Unidos, tá bom? E logicamente, tenha sempre o risco à frente, né? Se você não gosta de tomar muito risco, tenha exposição maior em ativos consolidados, em ativos que não tragam tanta valorização assim repentina, mas vão te trazer ao longo prazo uma valorização ou outra bem interessante. E aí, o que vocês acharam dessas análises aqui? Não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal, diga aqui embaixo o que você achou dessas modificações e não se esqueça de se inscrever lá no canal nosso do Telegram para saber qual vai ser a próxima vez que eu vou pedir as carteiras para você ter chance de mandar a sua e eu analisar aqui ao vivo, em vídeo. A gente se vê no próximo, valeu! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.